Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Churrasco em Casa, eu sou o Renato Monteiro e estou aqui para fazer mais um vídeo para vocês. Pessoal, hoje eu estou aqui na cidade de Pirassununga, num festival aqui da USP, então eu estou aqui aproveitando e fazendo aqui um almoço, estou com meus amigos aqui, os parceiros aqui da rodagem, e aí eles estão aqui para experimentar um churrasquinho aqui. Mas aqui pessoal, vou fazer um arroz bem rapidinho aqui, para a gente almoçar. Então, geralmente esses arroz aqui, a gente faz na beira da estrada, quando você está correndo, assim, é um arroz bem rápido mesmo, que é o básico para você comer, é arroz e um vinagretinho que eu fiz aqui, não vou explicar para vocês, porque se todo mundo já sabe como faz vinagrete, que é aquelas coisadas todas aqui, cebola, tomate, essas poietadas todas. Coloquei aqui o azeite, eu já tinha posto, estava fazendo teste, que é tudo improvisado ali. Hoje pessoal, não é a Esmin que está ali não, eu peguei o motorista ali, mas se ele querem comprar de exaltor, aí eu estou ferrado. Ó, está aqui ó, entendeu? Uma pastinha de alho. Olha o chiado. Só esse alho aqui não era para entrar não, deixa eu tirar ele. Quem me emprestou aqui, meus amigos, o arroz foi o Evandro, né? E o Celso, eu tinha colocado ali na boléia ali, mas eu esqueci em casa. Mas aí o Evandro acabou me emprestando aqui, então deu tempo a gente fazer o nosso mexidão de hoje. Ó. Pessoal, o arroz é tão fácil de fazer, que até a Helena sabe fazer. Aguia frutada. Já era. Tadinha de sal, chega aí parceiro, mais pertinho aqui. Tô usando sal grosso, hein? Tem ninguém que prestar lá, tem não é? Ó, mexeu. Deixa eu ver aqui. Testou. Nossa, só mais um pouquinho de sal. Já era, só tem que tomar cuidado, viu pessoal. É melhor ficar com um pouco de sal, do que com muito sal. Ó. Já era. Tá bom. Mais um pouquinho de água, tá? Então isso aqui, ó. Fiz muito disso aqui, quando eu rodava pelas estradas aí, né? Hoje é mais sossegado, porque você sabe que motriz de ônibus hoje tem tudo cortesias no posto, né? Ó, aí tem que estar o vinagrete aqui, ó. Tá? Chega mais perto aí, ó. Pra fazer o tempero do vinagrete, ele é bem simples, ó. Aqui tá cebolinha, salsinha. É. A base aqui. Tô usando o azeite. Vou usar aqui o vinagre. Certo? Tá aqui, ó. Agora fazer o mexidão aqui, ó. Certo, ó. Espera só um pouquinho, pessoal. Cadê a tampa? Deixa eu tampar aqui. Aí você faz o mexidão aqui, assim, ó. Já vai, ó, já vai ter que mandar embora o cara, já, ó, meu. O cara não fez tudo, só vem cagar. Se moçou com vinagrete e fez cagada aí, ó. Esse arroz, ó, tá vendo? Pelo amor de Deus, rapaz. Mais atrapalhado que eu. Ó, beleza, pessoal. Aí daqui a pouco eu vou mostrar como que ficou o arroz aqui. Então, pô, beleza? Fiquem todos com Deus. Até daqui a pouco eu mostro que finalizou o vídeo, tá? E depois eu trouxe outro vídeo aí que eu vou fazer um churrasquinho pra galerinha aqui, beleza? Aí, pessoal, ó, chegou a hora de eu finalizar aqui, ó. Tá, ó, aqui, ó. Certo? Olha só. Aqui, ó. Ó, arrozinho. Ó. Ó, aqui, ó. Só pôr um pouquinho, pessoal, ó. Agora ele vai acabar de chegar, ó. Certo? Aqui tem um vinagrete aqui, ó. Abri aqui. Ó, você pode pegar com a mesma colher mesmo que não vai sobrar mesmo, ó. Bom, ó, aqui, ó. Que show. Certo? A carne vai aparecer depois. Tá, ó. Aqui, ó. Agora vamos ver se ficou bom. Vou experimentar aqui, ó. Deixa eu ver. Hum. Show. Ficou um pouquinho duro. Um pouquinho só. E aí, William? O que tá dando risada, William? Você vai balançar tudo aí, William? Ô, William, não vai dar risada não. Mas tá bom, viu? Agora vai acabar de chegar, ó. Show. Hum. Show demais. Ó. Simples. Simples de estudo. Com a galera aí, ó. Tudo aqui prestigiando aí, ó. É. Canal Chuaça em Casa aí, ó. Os parceiros do trecho aí, beleza? Ó. Fiquem todos com Deus. Comenta esse vídeo, dá um like aí. Que é de grande importância pro canal Chuaça em Casa. Amém. Amém. Própica. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto